Música Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 17 que fala sobre função quadrática. E vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre um jardim. A árvore mãe me revelou sonhos de um mundo além do meu jardim. Ao redor de um jardim retangular deseja-se construir uma calçada de largura constante, conforme é ilustrado na figura a seguir, em que X é apresentado em metros. Perceba que a área reservada para a calçada depende da medida X. Neste caso, vamos determinar uma expressão algébrica que represente a área total em metros quadrados do jardim com a calçada. Mas antes, vamos calcular a área do jardim desconsiderando a calçada. Como esta área é um retângulo, sabemos que a área de um retângulo pode ser calculada pela multiplicação da medida da base pela medida da altura. Neste caso, 5 vezes 3, que vai dar igual a 15 metros quadrados. Agora, vamos olhar apenas para a figura do jardim com a calçada. Perceba que a área composta pelo jardim e pela calçada é um retângulo cujos lados têm medidas em metros iguais a 2X mais 5 e 2X mais 3. Desta maneira, agora, conseguimos calcular a área total desta figura, também realizando a multiplicação da medida da base pela medida da altura. Neste caso, a expressão 2X mais 5 vezes a expressão 2X mais 3. Realizando a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma, ou seja, o chuveirinho, teremos 4X² mais 6X mais 10X mais 15. Note que aqui nós temos duas parcelas com fatores semelhantes, que a gente pode agrupar, no caso, o 6X e o 10X. E assim teremos como a expressão final da área 4X² mais 16X mais 15. Observe que a lei matemática da função A de T é formada por um polinômio de segundo grau na variável X, sendo, por isso, chamada função quadrática ou ainda função polinomial do segundo grau. Por definição, temos que uma função f de R em R é dita uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau, se puder ser escrita na forma f de X igual a AX² mais BX mais C, em que esses A, B e C são coeficientes reais e o A ainda deve ser diferente de zero. Então, seguem alguns exemplos de funções quadráticas e, assim como estudamos lá em equação polinomial do segundo grau, também conseguimos identificar esses coeficientes A, B e C. No caso do primeiro exemplo, temos que o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a 3 e o coeficiente C é igual a menos 5. No segundo exemplo, f de X é igual a 3X² menos 4, note que a expressão está incompleta. Então, nós temos apenas o coeficiente A, que é igual a 3, o coeficiente B não aparece, portanto, a gente pode determinar que ele é igual a zero, e o coeficiente C é igual a menos 4. No terceiro exemplo, f de X é igual a menos 5X² mais 3X, também se trata de uma expressão que está incompleta. Temos que o coeficiente A é igual a menos 5, o coeficiente B é igual a 3, e quando aparece o termo independente, a gente pode determinar que ele é igual a zero. E o último exemplo, f de X é igual a 10X², temos que o coeficiente A é igual a 10 e os demais são iguais a zero. Fechou, galera? Então é isso, partilha exercitada. Façam lá a leitura do capítulo de referência da apostila, e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 4 da página 49. Anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las em uma próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho